Mas o que foi que você não tirou o resto do bigode? É o que? Isso é moda, é? É uma modinha que tem. Mas moda de quem? Mas você não gostou, não? Pelo amor, aí pareceu que acabou o resto do barba. Que louco, mulher. Você já não é essa beleza toda. Aí faz uma armada dessa. Ficou pior. O seu rosto era um funil, né? Funil. O meu rosto era um funil? Um funil. Magrelado. Aí agora você botou maxilar. E você botou papada. Que bom. Ele só viu, tomou nem banho aí. Isso é da fantasia. Meu Deus, nem apareceu. Eu já tô aqui envolvido. Posso vir uma palhaçada? Eu quero filmar. Filmei tudo que eu tomei banho. Tomou? É, mas tomou banho errado. Não cansa de ser bonito não, né, velho? Na boa, bicho. Se eu fosse mulher, só quer fazer contigo. Olha o cabelo assim. Tira a mão, pô. Não, não tira não. Não vai? Você filmou o dedo da minha goela? O dedo do meu nariz? Não vai beijar? Você tá de boa beleza. Você tá de boa beleza. Não, vou te mostrar como eu faço isso. Cheio de porbolino. Olha o cabelo. Tá um sassamutê, mano. Você tem que parar de ser malucado, entendeu, bobão? Sabe? Isso é loucura. Do nada, você não... Eu acho que loucura, rapaz. Eu acho que tá o rapaz. Eu tô me controlando mais. Isso é controlar? Eu tô percebendo. Eu tô percebendo. Você tem que parar. Vai, vai, vai. Você é amigo, só... Amigo, amigo, amigo. E ele vai envolvendo a pessoa numa coisa feia dele. Eu já sei que ele tá querendo fazer merda. Me dá um beijão nessa porra. Eita, 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 o bocadinho. Macho que... Mano, é bobeleza. Tá entrando em ação. Oxe. É, bobeleza. Me deu um gostosão na cabeça. É, eu sei. Velho gostoso mesmo. É um velho gostoso. Irmão, na boa. Panela velha que faz comida boa, você tá ligado? Panela velha. As piadinhas. Cocosona da porra. Essa apresentação de paeja mesmo, né? Então você vai fazer uma paeja pra gente em Mineira? Paeja em Mineira. Mas não é com peixe e coisas? Não, não. Então não diga mais nada. Perfeito. Coloquei em cima os ingredientes dentro de uma pizza. Pronto. Agora é um louco. Sabe que ele tá na moda agora no churrasco? Você fazer a pizza de linguiça. Você tira a linguiça da pele. Por que foi? Não, eu tô falando com ele. Ele tá falando de pizza com pão de fogo. Eu falei que no churrasco agora eles estão fazendo a pizza com linguiça. Tira a linguiça da pele e a massa faz linguiça. Ele vai fazer um prato também. Você vai levar qual prato? Vou fazer uma lasanha. Que lasanha? De micro-ondas. Não, aí não é prato, querido. Aí você vai... Não, aí já vem pronto. Eu corto uns temperos diferentes. Não, aí é loucura.